Fala comigo aí minha família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos nessa! Começando mais um videozão aqui para o nosso canal Jeff 108, hoje eu quero responder a pergunta aqui do Miguel Lira. Ele falou assim, cara boa noite, tudo bem? Me chamo Miguel, eu comprei uma moto aproximadamente há uns 4 meses, porém minha maior dificuldade é a postura na moto. Muitas vezes por questão de costume, quando eu vou fazer balão em uma rua estreita ou largar utilizando a minha embreagem, meu corpo sempre vai para frente, próximo ao tanque, fazendo com que eu perca um pouco de equilíbrio. Primeira vez que caí com a moto foi dessa forma, fico grato se ajudar. Valeu, seus vídeos são tops, aprendi a dar de moto vendo eles. Vamos nessa Miguelão! Meu parceiro, sobre a rua estreita e sobre quando você vai arrancar com a moto, quando você vai sair com a moto. Vamos lá! Primeira coisa de tudo aí, eu já estou ligado, eu dei aula para um rapaz, que ele tinha essa mania, ele colocava a primeira marcha, aí na hora de sair para a moto ele encurvava assim para frente e ia com tudo, ia para frente. Beleza, isso realmente faz você perder o equilíbrio. Primeiro passo aí, você vai corrigir um pouco da sua postura. O que você vai fazer? Para te manter mais firme em cima da moto, isso aqui, pernas fixas. pernas fixas em cima da moto, beleza? Deixe as pernas fixas em cima da moto e isso daqui vai impedir com que o seu corpo vá para frente, até se você frear com tudo, freio dianteiro. Outra coisa, toma cuidado muito com isso aqui, tá bom? Freio dianteiro, ele trava de uma vez a moto. E isso faz você vir com o seu corpo totalmente para frente, tá? Então vamos lá! O que você precisa aprender para melhorar, fazer uma curva assim, numa rua estreita, aprender o domínio da meia e embreagem, tá bom? Domínio da meia e embreagem é o quê? Você achar o ponto certo da sua embreagem, achou o ponto certo, para a mão, começa a acrescentar o acelerador, solta o freio, você vai dominar, não solta totalmente a embreagem, você vai ficar dominando ela aqui, só no acelerador e na embreagem. Ela não está andando por quê? Porque eu não soltei mais a embreagem, se eu soltar mais a embreagem ela anda mais, tá ligado? Então você vai ficar fazendo isso aqui, você vai controlar a moto na meia e embreagem, para baixo, como eu estou em uma rua que ela é descida, para baixo eu não vou usar a meia e embreagem, só vou frear, seguro toda a embreagem e freio. Na hora de virar, meia e embreagem de novo, é acelerador e meia e embreagem, porque se eu quero que ela anda menos, eu seguro mais a embreagem, se eu quero que ela anda mais, eu solto mais a embreagem, e é assim que funciona. Outra coisa, pode deixar seu pezinho no chão, tá irmão? Isso não é vergonha não, tá? Só porque você está iniciando, se eu deixar o pezinho no chão, eu mesmo faço isso hoje em dia, quando eu vou virar em alguma pista, em alguma rua estreita, e olha que eu tenho experiência, né mano? Graças a Deus, eu tenho uma experiência legal. Então é isso aqui, ó. Mano, o sol está pocando hoje, hein? Pezinho no chão, meia e embreagem, domínio de meia e embreagem, ó. Certo? Beleza, meia e embreagem, pezinho no chão. É dominar isso aqui, ó. Como é que eu faço, Gerson? Para dominar a embreagem sem fazer curva, assim, que é para mim pegar o jeito mesmo primeiro. É isso aqui, ó. Deixa a motelinha reta, ó. Acha o ponto certo da embreagem, achei. Acrescenta a aceleração, ó. E vai andando com ela para frente, só na meia e embreagem, ó. Você não vai deixar ela passar de 5 km por hora. 2, 3, 1, ó. E o pé está no chão, ó. Por que meu pé está no chão? Porque quanto mais devagar a gente estiver andando com a moto, mais difícil fica da gente controlar ela. A gente vai ficar bambiando, assim, ó. Entendeu? Então vamos lá, ó. Você vai deixar ela chegar a 4, 5. Não pode passar, ó. Passou, ó. Chegou as 5, você aperta a embreagem para ela não andar. Você tem que controlar ela andando aqui, ó. Um pouquinho de aceleração. Meu pé está no chão. Olha lá, 4 por hora. Chegou em 4. Quando chegou em 5 por hora, eu segurei de novo a embreagem e acelerei menos. Para mim fazer com que ela ande em velocidade baixa. Está vendo, ó. Ó. É isso aí, ó. Ó. Como é que eu faço para ela andar mais? É só soltar mais a embreagem, ó. Aí ela vai. Então, você vai controlar a velocidade dela na aceleração e na embreagem. Isso vai fazer você aprender o domínio da meia-embreagem. Beleza? Aí, quando for fazer curvas, como é que você vai fazer? A meia-embreagem que você fez. É um pouquinho de aceleração. Um pouquinho de embreagem, ó. Pezinho no chão e o corpo na postura normal. Na postura é confortável, ó. De novo, ó. Meia-embreagem e aceleração, ó. Para baixo, não se acelera. Nem solta a embreagem. Só freia. Segura toda a embreagem e freia. Porque para baixo, a própria gravidade leva a moto, ó. Está vendo? Beleza, ó. Pum, pum, pum. Outra coisa para arrancar com a moto, tá? Quando você está arrancando errado com a moto, justamente por isso. Por não ter ainda o domínio perfeito da meia-embreagem. Então, acerta essa meia-embreagem, hein. O ponto certo da sua embreagem. Que consequentemente, você vai acertar também aí a sua arrancada com a moto. Você vai começar a sair melhor com a moto. Por quê? Porque você tem que colocar a primeira marcha aqui, ó. Acha o ponto certo da embreagem, ó. Começa a dar aceleração. Mantenha o olho fixo onde você quer ir, ó. Essa perna fica colada na moto, ó. E vai, ó. Estou indo reto, ó. Lembrando de deixar o seu corpo confortável. Se você tentar o costume de jogar seu corpo para frente, você para tudo, para a moto. Vamos supor. Vamos supor que você vai saindo e dá uma encurvadinha assim para frente, ó. Não, para a moto, para de acelerar. Segura de novo a embreagem e vai de novo. Você tem que se corrigir. Fala, não, mano, eu inclinei para frente. Espera aí. O seu corpo tem que ficar ereto. O que vai levar a moto para frente é a embreagem com o acelerador, certo? Acha o ponto certo da embreagem, começa a dar aceleração, fica confortável. O que vai levar a moto para frente é a embreagem com o acelerador. Não é o seu corpo jogando para frente, não. Beleza? Ó. Pronto. De novo. Ó. Embreagem e acelerador, ó. Pronto. Meu corpo confortável. E eu fiz aqui o movimento correto, ó. Só fazer o movimento correto das mãos, do braço, ó. Pronto. Mantenha o olho fixo em algum ponto, em algum lugar onde você queira ir, ó. Pronto. E aí, você vai conseguir desenrolar. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos. Você está ligado que é nóis e depois é nóis de novo.